Se envolve com nós, novinha tu vai gamar Se envolve com nós, os putão do beira-mar Se envolve com nós, novinha tu vai gamar Se envolve com nós, os putão do beira-mar Nós é cachorro mesmo, do jeito que tu queria Nós é cachorro mesmo, do jeito que tu queria Nós te arrasta pra treta e tacar, e tacar, e tacar sem camisinha DJ Felipe é brabo e te pega a noite e dia JD, ele é brabo e te pega a noite e dia Nós te arrasta pra treta e tacar sem camisinha Nós te arrasta pra treta e tacar, e tacar, e tacar sem camisinha Nós te arrasta pra treta e tacar, e tacar, e tacar sem camisinha E tchaca, e tacar, e tacar sem camisinha Esse é o ritmo dos viões, a conexão vira-mar Se envolve com nós, novinha tu vai gamar Se envolve com nós, os putão do beira-mar Se envolve com nós, novinha tu vai gamar Se envolve com nós, os putão do beira-mar Nós é cachorro mesmo do jeito que tu queria Nós é cachorro mesmo do jeito que tu queria Nós te arrasta pra treta e taca, e taca, e taca sem camisinha Nós te arrasta pra treta e taca, e taca, e taca sem camisinha Nós te arrasta pra treta e tacar, e tacar, e tacar sem camisinha DJ Felipe é brabo e te pega a noite e dia JD, ele é brabo e te pega a noite e dia Nós te arrasta pra treta e tacar sem camisinha Ei tchaca, ei tchaca, ei tchaca sem camise Ei tchaca, ei tchaca, ei tchaca sem camise Esse é o ritmo dos violões da Conexão Beira-Mato Canal Fai, chuteu porra, ao trem E fica E fica